Fábrica de Monstro tá no ar, mais um Cozinha com Monstro. Esse daqui tá excepcional. Hoje vocês verão que o verão da fábrica é o verão mais dos verões monstros dos verões do nosso Brasil, tá bom? Presta atenção. Pra você, seu frangolino, que dizia que o Léo só faz receita com whey, vai tomar um tiro de glock na cabeça agora. Vou fazer uma receita aqui que, além de te ajudar mais uma vez na sua evolução muscular, vai ajudar a refrescar esse teu verão caloroso aí de uma forma anabólica. Hoje faremos o picolé de BCAA. Puta merda! Vem, moleque! Vem comigo, monstrinho! Todos nós sabemos que o BCAA sempre foi feito em cápsulas, em tabletes, porque o gosto é uma merda, é horrível, não é verdade? Então a Integral Médica, mais uma vez, inovou e superou suas expectativas. Ela fez um BCAA em pó que você pode misturar com água, suco ou qualquer coisa, sabor com sabores. Esse aqui é o sabor limão. Ela conseguiu botar um gosto nesse BCAA graças a toda a sua equipe técnica de cientistas e químicos que trabalham na fábrica onde a Integral Médica é uma das únicas empresas de suplementos do Brasil onde possui fábrica própria, tá? Fabricação própria, química e científica totalmente lá, tudo deles lá, tá bom? Por isso que dá certo, não é verdade? E para a gente fazer esse picolé de BCAA, o picolé monstro, é simples, tá? Vamos precisar do BCAA em pó, sabor limão, Integral Médica. BCAA fix, porque o fix é da Darkness, tem a maior concentração do aminoácido. Vamos usar água de coco pra ter maior densidade. Um pouquinho de limão, um pouquinho de laranja e um sachê de gelatina de limão, tá? Vamos lá galerinha, primeiramente pegamos um limãozinho maravilhoso, vamos cortar ele no meio, simples. Vamos só dar aquela... jogar o suquinho do limão lá dentro. Se não deu certo, a gente vai enfiar o dedo dentro aqui, vai estuprando o limão, até ele sair o suquinho. Vai estuprando com o dedo, ó. Olha, estupra ele, apertando ele, vai sair todo o suquinho, vai espirrando no olho do monstro. Vai tomar porrada esse limão aqui, hein? Já põe um limãozinho. Agora vai o outro. Vai estuprando com o dedo aqui de novo, vai deixar o suquinho dele sair todinho. Agora a gente pega outra fruta cítrica, que aqui na minha escolha foi a laranja, tá? Você pode escolher a que você quiser. Eu escolhi a laranja. Vou usar um quarto de laranja só, pra não ficar muito cítrico. O que acontece aqui nesse picolé de monstro? A gente usa o suco de frutas cítricas. Que são antioxidantes. O antioxidante combate-se os radicais livres, que matam e seguram suas células pequenininhas, seus frangolininhos. Já são pequenininhas suas celulazinhas, aí você ainda não toma antioxidantes. Elas vão morrendo aos pouquinhos e você vai desmilinguindo aos pouquinhos também. Vai expurgando pelo ouvidinho. E também a fruta vai servir, a gente vai utilizar a frutose como fonte de carboidrato rápido, né? Pra te dar energia, tá? É bom nesse calorzão, nesse verão todo. É isso aí. Agora, segundo passo. Vamos pegar 200ml de água de coco fervendo. Vamos misturar aqui com as nossas frutinhas. Vamos acrescentar o pacotinho de gelatina de limão. Essa não é light. Não é, não é. Se você quiser usar light, você usa. Eu não tô usando light, foda-se. Porque eu não tô de dieta, tá? E agora vamos acrescentar o nosso BCAA, sabor limão, integral médica, suplementos alimentares, tá? Aqui diz pra colocar por picolé, né? Uma dose. Mas aqui é a fábrica de monstros. Eu vou botar logo três doses. Eu gosto muito de BCAA. BCAA tem que tomar os montes pra manter a imunidade alta, recuperar o musculuzinho. Não é não? Então daqui, a gente já vai dar uma misturada aqui no nosso picolé. Parece o suco verde detox, mas não é não. É o nosso picolé de monstros. Mistura bem. Quem tiver um mixer, liquidificador e quiser usar, fica à vontade. Mas eu sou monstro. Eu misturo na mão de britadeira. Agora a gente acrescenta a água de coco geladinha pra dar o choque. Choque térmico nela. E mistura mais um pouquinho. Maravilha. Tem que misturar bem, tá? Porque o BCAA é difícil de homogenizar na água. Agora, pra quem consegue, pra quem tem, pra quem a mamãe já fez, pega as forbinhas de picolé. Legal. Quem tem a viadagem pode usar. Mas quem não tem como eu, vamos usar escopinho plástico mesmo, descartável. Foda-se. É isso aí que a gente tem. Aí a gente vai acrescentar aqui agora devagarinho, ó. Pra não arder a mão. Não sei se tá quente ainda essa porra. Olha lá. Olha lá. Vai dar certinho três copos. O Léo é bom no olho. Se não der, eu finge o que deu. Jogo fora, eu bebo. Olha lá. Isso aqui vai ter a maior concentração de BCAA. E olha só o que sobrou lá no fundinho. Tá pingando. Chegando a pingar igual mel. Ô, maneiro. Vambora. Eu vou dar uma provada assim mesmo, que eu sou monstro, pra ver qual que é. Nossa, ficou ótimo. Sabe mesmo? Ficou ótimo. Prova aqui. Prova aqui, Blaise. Ficou muito bom, mano. Tirei onda. Tá quente, mas quando ficar geladinho vai ficar ótimo. Né? A laranja não deu gás? Deu gás. Viu, porra? Confia no monstro, caralho. Daqui, meu compadre. Você pega os palitinhos de churrasco, uns canudinhos, sei lá, faz o que tu quiser. Bota aí, ó. Tu bota os palitinhos aqui. Botou os palitinhos, leva pro freezer. Tá? Deixou no freezer 10 a 15 minutos, tu vai lá e pega o palitinho e arrasta pro meio. Tá? Pra ele poder ficar no meio. Porque agora, como tá líquido, não vai dar pra fixar ele aqui no meio. Entendeu? Botou lá, 15 minutinhos depois vai lá. Pum. Põe pro meio e deixa terminar de congelar pra salvar o seu verão monstro, tá? Pra dar aquela refrescada, tirar uma onda com os teus amigos e falar aí. Porra. Come aí teu Chicabon, teu Magnum aí. Dá uma engordada de leve aí que eu vou mandar o meu picolé de sabor limão de BCA aqui. Tira aquela onda com a molecada. Porra. Já vai ficar com o marombeiro expert da molecada. Ele vai falar, porra, de onde esse moleque tirou essa porra, mano? Tá aqui na fábrica de monstros. Foi aqui que ele viu. Tá pronto, porra! Confia no monstro que tu se dá bem. Falei que era rapidinho. Já tá congeladinho, lindinho, bonitinho. Só pra ser consumido aqui, tá? Pra tirar o sorvetinho direitinho aqui da... Da nossa forma de pobre. Tem duas opções, tá? Ou você pega a faca e rasga ele mesmo na porrada. Ou põe debaixo da água, assim, da torneira, da bica. E vai rodando assim até ele soltar, descolar e vir, tá? Aqui eu já fiz isso. Então já veio aqui, ó, o picolézinho. Ó que bonitinho, Blazer. Ó o picolézinho de BCA fixa sabor limão aqui, ó. Lindo! Caraca, ficou muito bom. Salvou. Salvou a reconstrução muscular. Muito bom. Caralho, é bom mesmo. Pela concentração de BCA aqui, é bom você usar tanto pré quanto pós-treino pra reconstrução muscular. E durante o dia também, que o BCA é um suplemento de reconstrução. Ele se agrupa na célula. Não tem problema. Pode ser usado em qualquer hora do dia. Minha dica é, faz uma porrada desse, deixa no freezer. Nesse calor do caralho, esse calor do Maranhão aí, que tá aqui no Rio de Janeiro também, vai tomando durante o dia o sorvetinho. Porra, ficou muito bom. Porra, ficou muito bom, monstro. Vem comigo. Vem comigo, monstro. Caralho, não quebrou. Olha. Mas amaciou. Pra comer agora, tá melhor. Tô machigando. Porra, não quebrou. Ficou bom isso aqui, hein? Pra provar que o BCA fixo é forte. Esse é forte. Carilha. E salva do monstro. Muito obrigado a todo mundo que o viu mais uma vez. Espero ter te ajudado aí nesse verão, tá, seu merda? Fiquem com Deus e até a próxima. Tá bom, Giga? Caralho. Tá bom, Giga? Muito bom, meu. Então come, Giga. Muito bom, meu. Fazer um balde dessa porra. Botar um cabo de vassoura e puxar ele. Eita, caralho. Tipo abajur. Isso, abajur. Isso, merda. Come tudo. Vamos pra caralho. Caralho. Vai comer até o palito, porra. Que caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.